Inscreva-se no canal Tentilhão comum O tentilhão comum é um pássaro de pequeno porte, com cerca de 15 centímetros, da família dos fringilídeos, de coloração bastante viva e de canto melodioso. Existe dimorfismo sexual, em relação à plumagem. O macho possui cores vivas. E a fêmea e os jovens têm uma cor cinzenta esverdeada. A cor da cabeça do macho muda de cinza azulado para castanho, a mesma cor do dorso, durante o inverno. Distribui-se por toda a Europa, pela Ásia Central e pelo Norte da África. Frequenta zonas florestais, como pinhais e matas. Constrói o seu ninho nas árvores. Os adultos comem apenas sementes, mas os filhotes são alimentadas quase exclusivamente com insetos. Seu nome científico é Fringila colebis. Pertencem à família Fringilidae, e à ordem dos passeriformes. 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 Tchau, tchau.